Força de um Vem Ela trepa onde quer Aprendeu, subindo o pau Ela trepa onde quer Lá no seu sim Tem tanto pé de coqueiro Mas Iara é danada É teimosa pra canar Pega ali e pega Os corpos do vizinho Ela sai escondidinho E qualquer hora vão pagar Só vem coqueiro Tá de barriga arranhada E também tá de perna aberta E também pauta é pá Se eu reclamo Ela fica assangada E diz até a palavra errada Que eu não posso nem falar Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Aprendeu, subindo o pau Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Aprendeu, subindo o pau Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Lá no pé de coqueiro Pode ter um marimbo E o seu rosto Ferroar Se acontecer o que será Se acontecer o que será da coitadinha Aprendeu, subindo o pau Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Agora já sei Trepa, minha filha Trepa É um forró Água no leite Música Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Aprendeu, subindo o pau Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Aprendeu, subindo o pau Ela trepa onde quer Ela não pensa que lá no pé de coqueiro Pode ter um marimbo E o seu rosto ferroar Se acontecer o que será Daí a linha vai descer no pau inchada Mas quem lhe mandou trepar? Eu tenho pena, mas não posso falar nada Até palavra errada Ela é da mata pra falar Trepa onde quer roubando os corpos Um vincinho está de bucho ralado E perna aberta de trepar Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Aprendeu subir no pau Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Aprendeu subir no pau Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Aprendeu subir no pau Ela trepa onde quer Ela trepa onde quer Aprendeu subir no pau Ela treva onde quer, mas ela treva onde quer Ela treva onde quer, aprendeu subindo o pau Ela treva onde quer, ela treva onde quer Fez assim sempre comigo, periu meu peito Não vou mais te perdoar, você sempre deu tantos motivos Pra esse amor ter que o dia terminar Dessa vez não vou mais voltar, pra sofrer de novo E outra vez me humilhar, não venha mais atrás de mim Porque já tenho outro alguém em seu lugar Fez assim sempre comigo, periu meu peito Não vou mais te perdoar, você sempre deu tantos motivos Pra esse amor ter que o dia terminar Dessa vez não vou mais voltar, pra sofrer de novo E outra vez me humilhar, não venha mais atrás de mim Porque já tenho outro alguém em seu lugar Vai ter que ser assim Você nunca vai me dar Você vai ser sempre assim Não adianta nem tentar Agora que sou feliz Eu não quero te lembrar Encontrei um novo amor Que pra sempre vai me amar Eu, porró, água ou leite Não vou mais te perdoar, você sempre deu tantos motivos Pra esse amor ter que o dia terminar Dessa vez não vou mais voltar, pra sofrer de novo e outra vez me humilhar Não venha mais atrás de mim Não venha mais atrás de mim Porque já tenho outro alguém em seu lugar Eu, porró, água ou não venha mais atrás de mim Não venha mais atrás de mim Porque já tenho outro alguém em seu lugar Porque já tenho outro alguém em seu lugar Vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Você nunca vai mudar Você vai ser sempre assim Não adianta nem tentar Agora que sou feliz Eu não quero te lembrar Encontrei um novo amor Que pra sempre vai me amar Eu, por rés Tacta Eu, porró, água ou não venha mais atrás de mim Eu, porró, água ou não venha mais atrás de mim Eu, porró... Eu, poró Eu, porró Eu, porél Quero você, vem pra mim Vem correndo, vem me amar Não me deixe só aqui Vem correndo me abraçar Quero você, vem pra mim Vem correndo, vem me amar Não me deixe só aqui Vem correndo me abraçar Quando te vejo É tão forte a emoção Tanto desejo Surtando o coração Só quero você, só penso em você O tempo inteiro Tanto desejo você, só penso em você O tempo inteiro É um corromó, água no leite Quero você, vem pra mim Vem correndo, vem me amar Não me deixe só aqui Vem correndo me abraçar Quando te vejo É tão forte a emoção Tanto desejo Surtando o coração Só quero você, só penso em você O tempo inteiro Desejo você, só penso em você O tempo inteiro Só quero você, só penso em você O tempo inteiro Desejo você, só penso em você O tempo inteiro Música Música É amor, é amor, é paixão, é paixão É amor, é amor, é paixão, é paixão Quando te vejo, fico toda arrepiada Sou com a boca criada, mas não dá pra esconder Usa a busca, esse corpo é teu Menino no suorção, eu deslizo em você Quando te vejo, fico alucinada Com a boca molhada, desejando você Quando te vejo, meu coração colpita O meu filme é essa fita Nada existe sem você Você é lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Tô arrepiada por você Você é lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Tô arrepiada por você Você é lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Tô arrepiada por você Você é lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Tô chamada por você É o forró, água no leite É amor, é amor É paixão, é paixão É amor, é amor É paixão, é paixão Quando te vejo, fico toda arrepiada Sou com a boca criada, mas não dá pra esconder Usa a luz, é esse corpo é teu Menino, no sua sangue Eu deslizo em você Quando te vejo, fico alucinada Com a boca molhada, desejando você Quando te vejo, meu coração colpita Do meu filme, meu coração colpita Você é lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Tô arrepiada por você Você é lindo, 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 lindo Tô chamada por você Você é lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Barriada por você Você é lindo, 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 lindo E dole, 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 eu só sou pra você Ontem você disse que me amava E hoje quer contrariar Teu ciúme prova que você me ama Meu menino, meu tesão, meu machão Você me faz delirar Ah, ninguém pode mudar De um dia pra o outro assim tudo acaba Ah, ninguém pode mudar De um dia pra o outro assim tudo acaba Me engana que eu gosto, me engana Me engana que eu gosto, me engana Em teu rosto está escrito que você me ama Me engana que eu gosto, me engana Me engana que eu gosto, me engana Em teu rosto está escrito que você me ama Me engana que eu gosto, me engana Que eu gosto, me engana que eu gosto, me engana Me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, me engana Ah, ninguém pode mudar De um dia pra o outro assim tudo acaba Ah, ninguém pode mudar De um dia pra o outro assim tudo acaba Me engana que eu gosto, me engana Que eu gosto, me engana Me engana que eu gosto, me engana Que eu gosto, me engana que eu gosto, me engana Me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, me engana Sua novilha sou, sua novilha sou Você é meu cowboy, é meu amor Enfrento tudo para ter você comigo Sou teu cowboy, é seu meu amor bandido O dia todo eu derrubo no chão E essa novilha me joga noite no colchão Sua novilha sou, sua novilha sou Você é meu cowboy, é meu amor Sua novilha sou, sua novilha sou Você é meu cowboy, é meu amor Eu sou cowboy do rodeio campeão Ganhei papéis em corridas de morãs Sou nordestino da terra de lampeão Mas a novilha dominou meu coração Tem Hão novilha Tchau, 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 Tchau É o forró! Água no monte Tchau, 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 Tchau Sua novilha sou, sua novilha sou Você é meu cowboy, é meu cowboy, é meu cowboy Eu sou cowboy do rodeio campeão, ganhei troféis em corridas de morão, Sou no destino da terra de Lampião, mas a novilha dominou meu coração. Sua novilha sou, sua novilha sou, você é meu cowboy, é meu amor. Sua novilha sou, sua novilha sou, você é meu cowboy, é meu amor. Amor, amor, você é meu cowboy, é meu amor. Amor, amor, você é meu cowboy. Amor, amor, eu tô louquinho por você, eu tô que, tô, tô maluquinho, tô pra lá de Bagdá. Cabeça feita, tô louco por teu carinho, nem que eu vou lá sozinho, mas hoje eu quero te amar. Amor, 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 eu tô que, tô, tô maluquinho, tô pra lá de Bagdá. Cabeça feita, tô louco por teu carinho, nem que eu vou lá sozinho, mas hoje eu quero te amar. Cabeça feita, tô louco por teu carinho, nem que eu vou lá sozinho, nem que eu vou lá sozinho. Cabeça feita, tô louco por teu carinho, nem que eu vou lá sozinho. Cabeça feita, tô louco por teu carinho, nem que eu vou lá sozinho, nem que eu vou lá sozinho. Meu amor Sou papacão, mas ninguém vai me separar Dono desse corpinho de violão Não há frio, meu irmão, que venha me congandar Meu amor Sou papacão, mas ninguém vai me separar Dono desse corpinho de violão Não há frio, meu irmão, que venha me congandar É um forró, água no leite Porém, meu lindo, eu tô louquinho por você Eu tô aqui, tô, tô maluquinho Tô pra lá de Bagdá Na terça feita, tô louco por teu carinho Nem que eu morra sozinho Mas hoje eu quero te amar Morena, linda, eu tô louquinho por você Eu tô aqui, tô, tô maluquinho Tô pra lá de Bagdá Cabeça feita, tô louco por teu carinho Vem que eu morra sozinho Mas hoje eu quero te amar Não vou embora, tu não vai ficar sozinho O nosso amor Eu tô pra lá de Bagdá Eu sou louco por tua grande Eu estou louco por出去 com você E eu — both�ure Não há frio, meu irmão, que venha me incomodar Não há frio, meu irmão, que venha me incomodar Quando é depois de casa, chega deixa o mel em casa Pra comer merda do terreiro Mas quando o homem envelhece, tudo no mundo aparece A feia dos ovos desce e a tesão desaparece A mulher lhe oferece, simplesmente lhe agradece Sente que tá derrubado e vai pro INSS Aí toma coca-cola, deixa em duas bolas Aí toma um Guaraná, meu Deus, ju que será? Aí toma uma quanta, o quinto não levanta Aí toma uma merenda, baixa mais ainda Aí toma coca-cola, deixa em duas bolas Aí toma um Guaraná, meu Deus, ju que será? Aí toma uma quanta, o quinto não levanta Toma uma merenda, baixa mais a ilha Chupa, caca quando é novo Sempre tá no meio do povo Cada dia mais fogoso Seja casado ou solteiro Quando louca, pois que casa Chega, deixa o mel em casa Dá como em merda no teu Mas quando o homem envelhece Tudo no mundo aparece A feia dos ovos desce E a tesão desaparece A mulher lhe oferece Simplesmente ele agradece Sente que tá derrubado E vai pro INSS Aí toma Coca-Cola, desce duas bolas Aí toma um Guaraná, meu Deus, o que será? Aí toma uma foto que tu não levanta Aí toma uma merenda, baixa mais ainda Aí toma Coca-Cola, desce duas bolas Aí toma um Guaraná, meu Deus, o que será? Aí toma uma foto que tu não levanta Aí toma uma merenda, baixa mais ainda É a banda É a banda Água no verde Aí toma uma merenda, baixa mais ainda Daí toma uma merenda, baixa mais ainda Ai toma Coca-Cola, desce duas bolas Aí toma um Guaraná, meu Deus, o que será? Será amor, será paixão Desejo ou sedução Será um sonho ou ilusão É teu escravo, meu coração A nossa vida é um livro aberto Que nada revelou A nossa vida é uma carta lida e relida Que nada explicou A nossa vida é uma matéria Que ninguém entendeu A nossa vida demonstra tanto Que nem calco eu Será amor, será paixão Desejo ou sedução Será um sonho ou ilusão É teu escravo, meu coração É o forró, água no leite A nossa vida é um livro aberto Que nada revelou A nossa vida é uma carta lida e relida Que nada explicou A nossa vida é uma matéria Que ninguém entendeu A nossa vida demonstra tanto Que nem calculo eu Será amor, será paixão 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 Desejo ou sedução Será um sonho ou ilusão Será um sonho ou ilusão Ilusão É teu escravo, meu coração Música Tô ligado em você 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 Água no leite Sou um violão, nos teus dedos a ver brilhar Sou tua canção, você me faz sonhar Você foi chegando e mudou o meu viver Todo mundo sabe, tô ligada em você Oh, 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 tô ligada em você Sou uma estrela na noite sem o ar Sem o teu carinho eu não posso brilhar Sou um passarinho sem linho pra pousar Sem você comigo é triste o meu cantar Oh, 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 tô ligada em você 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 Música 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 Esse é o formato, água do leite Música 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 Seus braços fortes, seu cheiro O seu lindo olhar Se foi caminho ondeiro Quando vens me amar Música Vem me amar Música Quando você vai Quando você vai Fica solidão Fica solidão Companheira da noite É um delírio Louca de paixão Esse vai e vem Esse vai e vem É uma aventura Música 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 Seus braços fortes, seu cheiro O seu lindo olhar Se foi caminho meu Música 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 Quando você vai Música 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 Fique solida, companheira da noite É um delírio louca de paixão Esse vai e vem, é uma aventura Ou me amar, tu volta Ou precisa viajar no trocadão Ah, 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 nha, 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 vem me amar Ah, 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 ah A minha irmã casou com o irmão do Ricardo Ele usa um brinquedo e ela calça um quarentão Ela sai com o marião e eu tô cabelo ao ver E toda noite um negrão, o meu cunhado vem ver Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Meu cunhado vem caçar no sinto do meu avô Eu fui acompanhar, veja só o que causou Com um brinquedo do meu avô Com um brinquedo do meu avô E eu fiquei desconfiado e já não sou caçador Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Calma, araiminha, o jacaré tá inventando o carro A minha irmã casou com o irmão do Ricardão Ele usa um brinquedo e ela calça um quarentão Ela sai com o marião e eu tô cabreiro a ver E toda noite um negão O meu cunhado vem ver Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Meu cunhado veio caçar no sítio do meu avô Eu fui acompanhar, veja só o que causou Com um brinquedo do meu avô Com um brinquedo do meu avô E eu fiquei desconfiado e já não sou caçador Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Será que ele é? Será que ele é? Sapatão, rela, aranha, homem como é jacaré Será que ele é? Será que ele é?